Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso sensacional, delicioso e suculento podcast. Como chama, Márcio? O que sei sobre tigres e dragões. Aí é muito bem. Você sabe, professor, que a gente gravou 50 episódios e nos 49 episódios o Márcio sempre errava o nome do podcast. Mas hoje ele aceitou. Eu tive que pensar. Mas é bom, é completo o nome, né? Bem-vindos, bem-vindos. Hoje recebendo aqui um dos nomes mais pedidos nos comentários dos nossos vídeos. Na verdade eu acho que é o primeiro convidado que veio através dos pedidos. Exatamente, eu acho que sim, né? Acho que sim, acho que sim. Muita gente, muita gente mesmo pediu. Então está aqui atendendo a pedidos, tá bom? Você está aqui, professor Sifu Malestrini. Muito obrigado pela presença. Obrigado, obrigado mesmo. Eu fiquei muito contente e fiquei mais contente ainda de saber que foram pedidos aí, né? Eu ainda não sei. A gente estava brincando. A gente não sabe nem. Qual a intenção desses pedidos, né? Mas então, quando a gente falou que as pessoas pediram, você falou, ah, acho que eu sei quem que é. Quem que é que você acha? Não, 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 eu acho que eu sei o que é, não quem é. O que é, eu não sei, né? O que é que tem, Matinho? Mas quando alguém fala assim, não, leva o professor, leva o Sifu Balestrini, a gente pode ser um aluno ou um inimigo, né? Quero ver o que ele vai falar lá. Sei lá, né? Bom, mas aí, você tem muito inimigo, Igor? Ah, devo ter, né? Para alguém falar assim, eu quero ver o Igor lá. Devo ter. Vamos começar com uma polêmica aqui? Já? De cara? Já. Freud ou Jung? Mentira. É só para deixar as coisas tensas. Não, aí eu vou, como eu falei, eu vou palestrar. Se deixar, eu vou falar uma hora e meia sobre o assunto. Mas eu gosto dos dois, então... Kung Fu ou Tai Chi? Não, mas calma, primeiro, fala do currículo do Sifu Balestrini. Porque senão ninguém vai entender. Não, porque se ninguém vai entender, o pessoal não vai entender por que o Igor perguntou sobre Freud. Vamos lá, vamos lá. Sifu Balestrini, escola de Kung Fu, Lum Fu, formada em Psicologia pela USP. Ah, então, agora entendi. Especialista em Medicina Chinesa e Psicologia Jungiana. Tem uma longa experiência em artes marciais, sobretudo com a conexão aí e uma busca para que os seus ensinamentos possam aí promover equilíbrio entre mente e corpo, buscando sempre auxiliar na ampliação da consciência humana. Tá vendo, Igor? Tô vendo. Tô vendo até que no final do episódio o Igor vai falar. Vou fazer umas aulas com... É, o Igor sempre quer fazer aula com os convidados. Aula ou sessão, pode ser uma sessão também. Praticante de artes marciais desde os 9 anos de idade. Foi discípulo do mestre De Paula. E hoje está sob o comando direto do grão-mestre Tati Ma Wong. Fundou a escola, como eu já falei o nome aqui, a escola de Kung Fu, Lung Fu, em 2005, quando abriu sua primeira academia em Natal, no Rio Grande do Norte. Isso. Tenho muito interesse por saber dessa passagem, da sua trajetória. Treinou diretamente com o grão-mestre Tati Ma Wong nos Estados Unidos, esteve muitas vezes na China, para aprender com o grão-mestre Paul Sing, em Hong Kong. E hoje possui uma rede de escolas e a matriz fica em Moema. Em Moema. Isso. Isso, em Moema. Isso aí. Onde funciona também o meu consultório. Isso. E atende também, Vígara? Atende também. É antiético dar aula e atender? A mesma pessoa? Eu... É complicadinho, mas... Mas eu sei... Eu acho que tem que ser uma relação muito honesta. Desde o início, uma relação muito honesta. Então, de cara, a primeira pergunta que eu faço é se a pessoa está confortável. Mas eu preciso ver se eu também estou confortável. Então, a gente vai conversar primeiro sobre essa relação, né? Faz sentido ou não faz sentido? E se em algum momento a gente sentir que não está funcionando, a gente... Tem que parar, encaminhar, mudar de terapeuta, mudar de professor, de Kung Fu, se for o caso. Entendi. Eu acho que de vez em quando a gente precisa fazer escolhas. E essas escolhas, às vezes, podem juntar as coisas. Às vezes, podem separar as coisas. E tudo bem, né? No processo. Mas um psicólogo não atende um conhecido, é isso? Conhecido, não. Mas como é assim... Um amigo, um aluno, não atende um princípio ético? Uma regra, um princípio. Isso. Um amigo ou parente, ou mesmo parente de cliente, eu não atenderia. Eu tenho um cliente e o parente de um cliente me procura, eu não atenderia o parente desse cliente. Nem assim. Porque tem uma contaminação muito grande, é difícil. Agora, ao mesmo tempo, se a gente for olhar para os caras, para o próprio Freud, para o Jung, eles atendiam pessoas que estavam muito próximas deles. Mas pessoas que estavam com eles há muito tempo. Então, é uma relação de intimidade muito forte. É tudo complicado. Eu imagino que você atende um amigo no consultório, aí você vai para um bar com ele tomar uma, aí começa a rolar ali de novo uma sessão. Pô, a gente já saiu. Mas você sabe que isso aí é uma discussão que eu tenho sempre. Porque o meu círculo de amigo vem muito da minha companheira, que é psicóloga também. E direto eu falo isso. Mas qual que é o problema, cara? Eu sei que para o bar com o seu paciente, você vai acabar conhecendo mais ele. A gente entra numa discussão nessa aí que não tem fim. E eles, não, não sei o quê. Enfim, depois a gente pode até... Mas posso já fazer o paralelo? Porque eu acho que isso tem a ver... A gente já está falando de arte marcial, na verdade. Para mim, as relações são muito parecidas. Eu costumo dizer assim, se for demais, vocês me param? Porque eu tenho a tendência, quando me deixam falar, eu falo muito. Eu gosto... Eu vou contar uma história meio longa. Então, assim, o mestre Tama Wong, ele sempre fala para mim que ele teve três mestres principais. Que era um mestre de Kung Fu, de arte marcial, que era um mestre Lee Kong Hun. Um mestre de medicina chinesa, que eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora. Um outro mestre, que era o mestre Shekin, que é o... O Mr. Han, do filme Enter the Dragon, Comperação Dragão. Sim, sim. Ele teve uma convivência com o mestre Shekin. E ele disse que o mestre Shekin, além de Kung Fu, ensinava para ele muitas coisas sobre a vida. Sobre como se comportar, como ampliar a consciência, como ser um ser humano bom. Ele aprendeu isso muito com o mestre Shekin. Depois ele passou a treinar também com o Grão Mestre Ponsim. Então, teve esse quarto mestre. E eu acho que eu tive muita... Eu não gosto de falar em sorte, mas, assim, ao mesmo tempo é muito difícil explicar isso. Porque eu tive pessoas maravilhosas na minha caminhada, no meu caminho, dentro da vida e da arte marcial. E eu costumo dizer, hoje eu falo, assim, que eu também tive, tenho ainda, né? Mas tive quatro grandes mestres. Então, foi o mestre Li Hongqi, que foi meu mestre de acupuntura. Isso, meu mestre, né? Que foi meu mestre de acupuntura. Aprendi acupuntura com ele. Você também treinou, estudou Qigong com ele? O Qigong eu estudei com o mestre Li. Aí, ao segundo, com o mestre Li Winkei. Eu estudei Qigong com o mestre Li Hongqi. Ah, olha lá. E o meu primeiro mestre de Taiti, Wagner Tomei, se for medicina chinesa, com o mestre Li Hongqi. Olha só. Wagner? Sério? A formação do Wagner foi com o mestre Li Hongqi. Caramba. E eu estudei o Qigong, que era todo um Qigong super potente lá. Não o Qigong marcial, mas um Qigong que ampliava a consciência, trabalha bastante com energia, mentalização. Muito, muito interessante. Que legal. Mas que legal. Mas vai lá. Essas histórias vão se costurando, né? Assim, é muito legal. Então, o mestre Li Hongqi, o mestre Li Winkei, né? O irmão dele, porque ele, né? O Sua Jiao, né? Eu cheguei a ser presidente da Federação Brasileira, fui representar a China, né? Assim, na linhagem do mestre Li Winkei, um pouquinho antes da pandemia. De Sua Jiao. De Sua Jiao. É, com Sua Jiao. O mestre de Paula, né? Assim, o que eu aprendi com o mestre de Paula não cabe, né? Assim, eu acho que o que a gente aprende com os mestres, na verdade, não cabe, né? Assim, e o mestre, o mestre Amonga, né? Assim, que hoje é meu mestre direto. Então, esses quatro mestres, se a gente falar especificamente de arte marcial, mas tem um outro cara que aí vocês não vão saber quem é, mas eu tenho que citar, porque ele é um dos meus mestres atuais, que é um psicólogo, terapeuta chamado Valdemar Magaldi. Ele é o meu analista hoje, depois vocês procurem aí, Valdemar Magaldi, ele é fundador do Instituto Jungiano, que eu faço parte hoje, e a teoria Jungiana, ela é uma teoria que encaixa muito com o taoísmo, com a maneira taoísta de ver o mundo. Então, pra mim, as coisas estão muito conectadas. Isso que a gente estava falando antes, toda essa história pra gente falar disso que a gente estava falando antes, dessa relação, porque o Valdemar, né, assim, ao longo dos anos de trabalho de análise, havia um distanciamento, mas hoje a gente sai pra jantar e toma um vinho juntos, né, com o Mestamaonga é a mesma coisa, havia um distanciamento, mas hoje o Mestamaonga a gente sai e a gente vai tomar uma cerveja junto, né, assim, então eu acho que existe um momento em que o distanciamento é necessário, mas que com o passar do tempo esse distanciamento pode diminuir se as pessoas entenderem, né, do que aquela relação se trata, né, não sei, não sei se. Talvez tem a ver com as conversas que você tem, pô, você atende uma pessoa, tem uma relação, talvez com o tempo, por que você não pode tomar uma cerveja? É, pois é, porque eu acho que eu queria, na verdade, ser amigo do meu psicanalista aí, ele... E ele, tipo, não, ele te cortou. Na verdade, eu fico meio, ô, vamos lá. Então eu já sei, então na verdade ele falou assim, não, com esse não. Você não se doido aí, mas não pensa. Leva isso pra sessão. E deixa eu contar uma história totalmente aleatória. Eu comecei a fazer... Eu comecei a fazer a análise com ele, né, com o Pablo... Online ou... Não, não, presencial, isso aí foi antes da pandemia. E aí, a gente tava no Réveillon no começo do ano, eu fui pra Ilha do Cardoso, e foram umas 30 pessoas no grupo que a gente tava, só que não tinha uma pessoa que conhecia todo mundo. Era, eu conheço o Gil, que o Gil conhece o Márcio, daí foi... E aí vai juntando, mas deu 30. É, deu 30, a gente fechou dois campings lá. Aí, uma hora, assim, a gente tava... Eu sabia que tinha alguns psicólogos ou psicanalistas no grupo lá, aí uma hora de manhã eu saía assim, daí tinha um cara falando, ah, não sei o que lá, que o Pablo faz o mesmo grupo de estudo que eu, não sei o que lá, daí eu falei, é o Pablo, os Brubbles, o nome dele, né, não lembro o sobrenome dele, ele falou, é, daí eu falei, faço com ele, a análise dele, puta que pariu, porque era brother dele, estudavam juntos e saiam pra beber, e o cara tava falando dele, assim, né, daí foi engraçado, coincidências, né, do mundo. Posso fazer um paralelo do taoísmo com o Jung e o Xing? Pode. Porque, bom, eu não conheço a fundo nem Jung, nem tanto o Xing, mas eu sei que tem um paralelo que o... Mas o taoísmo sim, você conhece. O taoísmo também não. Ah, porque você deixou o taoísmo fora, eu falei... Mas eu sei que o Jung, ele usa o Xing em alguns momentos. Qual que é essa relação que tem, Jung e Xing, e não sei se taoísmo, acho que não entra tanto, né? Entra muito. O Jung fala o tempo inteiro sobre o taoísmo, sobre o Xing, na verdade, assim, a visão, ele vinha construindo uma visão de mundo, uma visão de psicologia, da psicologia, uma teoria psicológica, e ele tinha muitas ideias, mas ele encontra muitas confirmações num texto taoísta chamado O Segredo da Flor de Ouro. Então, nesse texto, ele tinha um colega, um alemão, chamado Richard Wilhelm, não deve ser Richard, porque Richard deve ser em inglês, né, eu não sei falar Richard em alemão, mas enfim. E aí esse cara manda pra ele esse texto, né, é um texto taoísta e fala, Jung, o que você acha disso? Qual é o... O Segredo da Flor de Ouro. Não, o autor? É Richard Wilhelm. Ah, é o que fez a tradução do... Do Xing também, isso, é o mesmo cara. Que tem um prefácio do Jung, é o que eu tenho aí. Isso, é. E aí, a partir dali, o Jung começa a enxergar muitas similaridades com as ideias que ele já vinha trazendo. E aí ele vai... E o texto é um texto de prática taoísta mesmo, assim. Você acha a tradução do livro. É interessante que o prefácio desse livro é metade do livro e é do Jung também. A metade do livro é o prefácio do Jung e a outra metade é o texto taoísta, né? E, a partir dali, ele vai juntando as coisas e entendendo como as ideias dele, na verdade, conversavam muito com o Taoís. Eu estudo bastante o Xing, né? Estudo, assim, sem frescura, estudo mesmo, né? Assim, mergulho no Xing. Inclusive, lá no Instituto Jung, onde eu dou aula, eu dou aula de... Uma das aulas que eu dou é a aula de Xing. É a aula juntando Jung e Xing e falando da teoria. Mas seria uma aula de quatro horas, então acho que eu vou parar por aqui. Então, já fica um tema para convidá-lo para a gente falar de Xing. Com certeza. Ah, legal. Eu queria falar muito de Xing, isso. Legal. Aí eu posso falar só disso, tá bom. Legal. Bom, já é o próximo, então, de... O conceito que ele une ali, que une as coisas, é o conceito de sincronicidade. Mas que também é algo complicado, assim. Entendi. A gente entra nisso. Você estuda a língua chinesa? Também não. Eu estudei um pouco de caligrafia chinesa com o mestre Li. O mestre Li Winkei. Estou querendo voltar, inclusive, mas não encontrei essa agenda ainda, né? E aí você acaba aprendendo um pouco, assim, né? Mas então eu procuro estudar etimologia, saber de onde veio os caracteres, mas principalmente daquilo que eu estou estudando. É, eu perguntei por conta até do Xing, que às vezes pode... Sei. Eu não conheço sobre Xing, assim, né? Como você, o Gil, também estuda, assim. Mas eu tenho sempre a sensação que tudo que envolve a cultura chinesa, se a gente estuda um pouquinho da língua, do idioma... Sempre cai nisso, né? Faz muita diferença. É, sempre volta, tipo assim, para você entender o carácter, né? É, um pouco o que você faz com o mei kuá também, né? Sim, então... O fato de você estudar... Isso, isso. ... os nomes dos movimentos e entender um pouco o significado. É, não, porque às vezes você pega até o nome... O nome de um movimento de Kung Fu, que tem um nome mais filosófico, aí você estuda aquilo um pouquinho em chinês, um pouquinho no ideograma. Ah, putz, isso aqui é por causa dessa relação. Hum, que legal. Então, muita parte poética, ele se resolve, né, ali, né? Quando você tem esse... É, ou até o movimento, sei lá, o movimento da espada, no Taiti tem o movimento da espada que é... A espada aponta para a lua. Ou é um movimento que é muito alto e aí, do ponto de vista de aplicação marcial, você fala, não, mas vai atingir quem esse movimento, né? Do ponto de vista de funcionalidade. Só que ele entra nessa dimensão, nessa dimensão mais poética, nessa dimensão mais filosófica da cultura chinesa. E aí você entender um pouquinho que seja de língua chinesa te ajuda... A gente, inclusive, trouxe um teste hoje para vocês falarem o que está escrito zoeira. Não, faz diferença mesmo. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando o quanto estudar a caligrafia com o Mestre Li mudou a minha visão do Tioli Fa, da prática da técnica mesmo, assim, mudou muito. E eu lembro de sentir isso, de lembrar do Mestre Li falando o tempo inteiro para mim, assim, forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco, enquanto eu estava fazendo a caligrafia e o quanto isso foi parar no meu treino, assim, é muito legal. Muito bacana. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, só para a gente dar um passinho para trás. Você começa pelo Kung Fu, a tua trajetória nas artes marciais, ou tem... Eu fiz um pouquinho de Karatê. Meu pai era Karateca, então, quando eu tinha 9 anos, na verdade, ele me levou para o Karatê. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Zona Leste de São Paulo. Você é nascido aqui? Sim. Isso é legal. É. Aí, treinei um pouquinho, acho que foi um ano, um ano e pouquinho de Karatê. Aí, depois... Isso lá na Zona Leste mesmo? Lá na Zona Leste mesmo. Não vou lembrar o nome do professor. É, porque lá na Zona Leste tem uma comunidade japonesa, né? Forte. Tem, tem. E meus pais são budistas, então, eles sempre tiveram uma conexão com a comunidade japonesa, assim. É, aí depois passeei um pouquinho pelo Kung Fu. Comecei a passear pelo Kung Fu, mas numa academia que ensinava... Às vezes, eu não sabia direito o que eu estava treinando. Às vezes, eu estava treinando Hungar, às vezes, eu estava treinando Vuxo Olímpico. As coisas iam se transformando e mudando. Tinha muita luta, porque tinha pouca técnica, né? Então, a gente lutava bastante. E a gente está falando de que ano aí? Que ano? Ah, me ajuda. Eu tenho 43, eu tinha 11... Matemático. Eu não sei fazer isso. É... Pessoal, faz em casa, tá bom? Mil novecentos e... Há trinta anos atrás. Sessenta e dois. Não, estou brincando. A gente está falando, então, disso daí lá em noventa, mais ou menos. Isso. Eu sou ruim demais. Na famosa Copa noventa. Mais ou menos oitenta e pouco, noventa. Mais ou menos. Isso, por aí. É, bom, é só fazer, né? Eu tinha setenta e nove, eu nasci. Então, oitenta e nove, eu tinha dez, é isso aí. Noventa e noventa e um, por aí. Noventa e noventa e um. E, na verdade, quando ele falou, a primeira vez que ele falou que o chú olímpico, quando ele falou a palavra chú olímpico, eu me lembro que nos anos noventa, na moral, que começou o termo chú olímpico. Eu falei assim, opa, então... Professor daqui... É, foi por aí que começou, é isso mesmo, né? É verdade. Bom, aí depois eu afastei um pouco, na verdade. Fui estudar para o vestibular, né? Assim, fazer cursinho, trabalhei e trabalhava, então o tempo ficou um pouco curto. E aí depois cheguei no Tcholifá, né? Isso já era... E essa transição do Karatê para o Kung Fu foi uma escolha consciente? Você tinha alguma referência de Kung Fu, do que era Kung Fu, filme? E... Ou não? Você queria algo diferente e aí... Como é que o Kung Fu te encontra? Ou você encontra o Kung Fu? Lá vou eu para as profundezas da psique. Porque assim, ó... Tem uma frase do Jung, ele diz assim, que a gente tem uma tendência muito forte a viver a vida não vivida dos nossos pais. E aí, isso é interessante. Eu lembro quando eu contei isso para minha irmã... Segura as lágrimas aí agora, hein? É o momento. Quando eu contei isso para minha irmã, ela fez uma cara meio... Porra, meu. Sério? Você está falando isso? Porque ela tem... A estrutura que ela monta é muito parecida com a minha, né? Assim, a gente tem uma estrutura muito parecida de ensino e de como a gente vê arte marcial e o número de... O número de academias, como é que a coisa funciona. Você é mais velho ou é mais novo? Eu sou mais velho. Mas ela começou... Enquanto eu começava, então ela começou mais nova. Ela começou com 6, 7 anos de idade e ela já treinava. E ela seguiu no rungar, né? Qual que era a pergunta? Essa daí mesmo que está na sua cabeça. Olha os complexos. Os complexos nas defesas. Não. Aí a questão é a seguinte, né? Eu acho que foi uma época de romper mesmo com a figura paterna e falar... Não, eu preciso escolher o meu caminho. Mas eu estou pensando nisso hoje. Entendi. Na época eu não pensei nada disso, né? Mas o que eu acho interessante, por isso que eu trouxe a minha irmã, porque ela teve o mesmo ímpeto de ir para o Kung Fu. Ela também tinha começado no Karate 9. Não, ela não. Ela foi direto no Kung Fu. Foi direto no Kung Fu. E com 6, 7 anos de idade, ela escolheu. Eu quero fazer Kung Fu. Foi isso. Então é uma coisa que eu acho que é super ordenada, sabe? É maior do que a gente. Será que nessa linha de raciocínio, seu pai queria ter feito Kung Fu? No fundo, no fundo, eu acho que todo mundo queria treinar Kung Fu. Caramba! Mas ele seguiu no Karate 9. Era isso que eu queria falar, cara. Não, ele parou. Você acredita, cara? Sabe por quê? Não, agora é sério. Isso é uma coisa que eu sempre quis falar. É mesmo? Fala aí, Mario. Não, agora é sério. Você pode ver, tem muitos lutadores de MMA que falam assim, eu sou fã do Bruce Lee. É isso aí. Pô, vai fazer Kung Fu, meu. É isso. Não é verdade? Eu acho, eu acho. O cara pode ser mestre, sei lá, quantos graus da arte marcial que for. No fundo, no fundo. Sempre quis fazer Kung Fu. Tinha uma coisinha ali que eu olhava para o Kung Fu e falava, pô, eu queria treinar esse negócio. Aí hoje ele vê o Kung Fu Panda e fala, putz, o que que eu não fiz? O que que eu não fiz Kung Fu? Mas você sabe que eu acho que porque, entre outras coisas, né, assim, é porque eu acho que a expressão, inclusive, um nome Kung Fu, né? Quando a gente fala de Kung Fu, a gente não está falando de arte marcial. A gente pode estar falando de arte marcial, mas Kung Fu é muito mais do que isso. É amplo, né? A palavra Kung Fu, putz, é muito amplo. Você vai traduzir, é aquilo que a gente estava falando da língua chinesa, não dá para traduzir a expressão ao pé da letra. A gente tenta, mas é muito difícil, né, assim. E tanto que eu digo hoje, assim, tem muita gente que treina Tcholifá, mas não sei se está fazendo Kung Fu. Né, assim, estou falando de Tcholifá porque, né, é a minha área, mas assim, né, ou posso ir para a psicologia. Tem muita gente que estuda psicologia, mas eu não sei se está fazendo Kung Fu. Né, assim, no sentido que eu enxergo que é Kung Fu. Então, o que está antes, não sei se é Kung Fu ou não. E aí, no fundo, né, assim, eu lembro de ver, chinês chama capoeira de Brazilian Kung Fu. Né, assim, eu acho esse nome ótimo, né? Assim, se o cara está ali, realmente está dedicado, né, assim, e está de alma, está com a, né, a alma está envolvida no processo, aí eu acho que é Kung Fu. O mestre Chile fala Paxiuxu, Paxi de Brasil, né, Paxiuxu, que é a capoeira. Eu já ouvi chinês falando do jiu-jitsu como arte brasileira, né, por conta dos famosos graces da vida, enfim. Interessante. Mas aí o Tcholifá entra na tua vida, então? Noventa e oito. Noventa e oito. Já com o mestre De Paula. É, isso. O mestre De Paula e o mestre Serra, né, na época os dois estavam juntos. Quando eles estavam ainda no, tinha um instituto junto? Tinha instituto. Quando eu comecei ainda era instituto, ainda não era, não usava o nome Tachewong, né? Ah, tá. É, era instituto ali, eu fazia a USP, né, então era ali perto. Sempre foi muito, eu acho que, eu sempre fui muito comprometido com as coisas, né, assim. Então quando eu começo, você vai me ver o tempo inteiro lá, né, então tem umas figuras lá que eu adoro, né, assim, o Tifu Marco, o Tifu Claudião, né, assim, os caras da antiga que estão lá, que me ensinaram a andar no Tcholifá, né, assim. Acho que o Tifu Marco é o que tem escola com Kung. Isso. Nossa, ele é demais, né. E aí foi isso, né, aí fiquei, treinei, aí eu fui para os Estados Unidos em dois mil e... Olha eu, perdendo data, dois mil e... Três. Final de dois mil e dois, comecei em dois mil e três, fiquei lá, dois mil e três, dois mil e quatro, voltei e abri a escola em dois mil e cinco, aí sim, a minha primeira academia que eu abri em Natal. Que era, já era esse nome. Era Langfu, na época ainda abri como Langfu. Representando o mestre de Paula. Representando o mestre de Paula e a organização Tati Wong, né, mas na época só o mestre de Paula usava a Tati Wong, né. Aí depois o mestre Tama Wong, como eu tinha tido a experiência de morar lá, né, morei na academia do mestre Wong, né, eu morava na academia dele, né. Tinha um apartamentozinho lá em cima, assim, então descia, treinava, dava aula, treinava, voltava, era isso o tempo inteiro, né. O cara realmente é comprometido, né, o cara muda pra academia pra treinava. Eu morava lá, cara. Mas tem um período antes, né, assim, que eu fui pros Estados Unidos, na verdade, e eu fui estudar neurociência. Só que aquilo não era o meu caminho. E foi uma época interessante, inclusive, do ponto de vista do treino, porque... Eu fazia todo o meu trabalho no laboratório de neurociência até a 1, 2 da tarde. Depois eu saía e ia treinar. Então eu treinei Aikido, treinei Muay Thai, treinei MMA e treinava o meu Kung Fu, né, que já tava comigo, então eu treinava. Ia, procurava academias, ia treinando, ia me enfiando e passava o resto do dia treinando. E aí eu percebi, ah, vou ter que escolher, né, não dá pra ficar do jeito que tava, tava difícil, assim. Aí eu saí de lá, isso foi na Carolina do Norte, na Duke University. Aí saí de lá e falei com o mestre De Paula, ele falou, e com a Cifo Silva, né, eles disseram, fizeram, né, o meio de campo, a ponte, eu fui pra lá e aí eu fui ficar com o mestre Wong direto. Foi uma época muito legal, assim, porque eu tive sorte dele estar lá na academia presente muito. Então eu tinha treino com ele toda semana. Acho que ele deve viajar bastante também, né? Bastante, bastante. Hoje ele passa mais tempo na China do que nos Estados Unidos. Ah, é? Ele fica mais tempo na China do que em São Francisco. Ele tem família na China? Tem ainda família, tem negócios lá, assim, né, tem academia que às vezes, ele não tem academia oficialmente lá, mas ele tem alunos que tem academias, então ele continua, né, a gente teve uma reunião com ele sábado agora, eu e minha esposa, né, e ele continua trabalhando muito, assim, mas aí ele fica mais, e agora também com essa coisa do online, né, assim, ele tá com 67, 68, acho. Ela é jovem, assim, né? Um senhor jovem. O que que significa Lung Fu? Lung Fu é assim, é dragão-tigre, né, mas coisa da adolescência, né? Eu lembro que eu tava lendo a primeira biografia que saiu do Jack Chan, e eu li essa biografia em inglês, inclusive, na época, e ele, e eu lembro de ficar inspirado por isso, tinha uma frase que ele dizia que era Lung Fu Mo Si, ele dizia essa frase toda vez que alguém pedia um negócio que ninguém conseguia fazer, então ele dizia isso pra ele mesmo, né, então, sei lá, pula desse prédio e bate com a cabeça na quina, que é as coisas que a gente sabe que o Jack Chan faz, né? Aí, ninguém queria fazer aquele negócio, ele respirava a fundo e dizia pra ele, Lung Fu Mo Si, que significa dragão-tigre, é difícil traduzir o Mo Si, mas é alguma coisa do tipo, seja comprometido, vai até, né, ultrapasse o seu limite, alguma coisa assim, e ele ia e fazia, mas aí Lung Fu Mo Si ia ficar muito grande pro nome da academia, eu tirei o Mo Si e ficou Lung Fu, mas é o nosso grito de guerra até hoje, assim, quando termina, né, a gente grita Lung Fu, os alunos respondem Mo Si. Legal. É, legal. Lá no, na, Pão Lai, Pão Lai, aí depois é, Márcio Mestrão, eu grito. Não é Chifo Lindo? Não, porque a Raquel fala, Chifo Lindo. Eu gostei do Mestrão. Isso é dos Faixa Preta. Ah, sim, dos Faixa Preta. Eu gostei, eu gostei do Márcio Mestrão. Acho que eu vou adotar esse aí, você não fica chateado, né? Agora, professor. Se eu mudar, né? Quando é que dá essa viradinha de chave pra você em relação a tua, o teu processo com a psicologia, com a neurociência e viver de Kung Fu, ou fazer do Kung Fu a tua atividade principal? Isso foi nesse episódio que você tava na Calorina do Norte ou foi depois que você voltou? Assim que eu saí da faculdade, né, que eu fui pra lá, na época minha primeira esposa, ela trabalhava com um neurocientista meio famosinho aí, não sei se vocês vão saber quem é, chamado Miguel Nicoleles. Sim, sim, muito famoso. Mas quando a gente foi pros Estados Unidos, na verdade ela não trabalhava com ele ainda, e a gente voltou e foi pra Natal por causa do Instituto de Neurociência que ele abriu lá. E ela foi uma das primeiras pessoas a trabalhar no Instituto, ela praticamente montou o Instituto do Zero, assim. Adriana é o nome dela. E aí foi por isso que a gente foi pra Natal e eu falei, vou abrir minha academia aqui. Mas a chave pra eu mudar pro Kung Fu e falar, é isso que eu quero fazer, né, pra arte marcial e é isso que eu quero fazer, foi nessa época em que eu estava fazendo neurociência. O que eu estudava? Eu estudava o efeito da acupuntura pra tratamento de doenças ou de pós-operatório no estômago. Mas lá nos Estados Unidos eu não podia fazer em humano, então a gente fazia em animal. E aquilo começou a me fazer mal, porque eu tinha que sacrificar os bichos, fazia em rato. Então, o pessoal que manjava do estômago fazia manipulação, eu aplicava as agulhas e depois eu tinha que sacrificar o bicho, retirar, ó as coisas que eu tô falando, retirar o cérebro, fatiar e fazer técnica de biologia molecular. Não chama aquela moça que defende os animais? Se ela estiver ouvindo esse podcast aqui, ela vai aparecer lá. Luísa Mel? Luísa Mel. Mas aí vem a virada, porque aquilo realmente estava me fazendo mal. Eu comecei a ficar mal com aquilo, com aquela situação, não estava gostando. E aí vi que arte marcial era o que eu queria fazer mesmo. Aí abandonei a neurociência na época, fui treinar com o mestre Wong, voltei a abrir academia e aí durante muitos anos foi só arte marcial. E mais ou menos uns... Nessa volta dos Estados Unidos que você abriu a academia em Natal. Em Natal, isso, 2005. Foi uma opção sua de você falar, eu quero ir pra Natal, você escolheu um lugar e foi. Não, a gente foi pra lá por causa do Nicoleles, né? Porque a minha esposa trabalhava com ele na época, né? A minha ex-esposa trabalhava com ele e a gente... E ela ia pra lá porque ia trabalhar com ele e eu falei, eu abro a academia em qualquer lugar. Será que ele vem aqui? Podia chamar ele, hein? O Nicoleles? Eu acho que ele é parente de uma... namorada do amigo. Ah, então. Ó, o Nicoleles eu não sei, mas o que era o braço direito dele, o Sidarta Ribeiro? Ah, o Sidarta. Sidarta eu consigo, se vocês quiserem. Opa! Sabe quem é o Sidarta? O Sidarta, acho que cabe mais no meu outro podcast. Não, não, mas o Sidarta a gente divide. Tem a questão da canábis, mas tem a questão do sonho. Mas quem que falou de canábis? E da capoeira. E da capoeira. O cara me julgando aqui. Eu treinei de... Eu tô te julgando. Não, canábis. A gente vai falar aqui de canábis, então... Podemos falar também, ué. Porque é livre, é território livre aqui. O Sidarta... E eu conheci o Sidarta nessa época, né? Assim, que eu morei lá na Carnaval do Norte. Aí treinei capoeira com ele, inclusive. Não falei da capoeira, acho que na hora, mas treinei a capoeira lá com ele. E somos amigos até hoje. A gente tá escrevendo um livro junto aí. E pra quem tá com essa fase de indecisão entre sigo na neurociência ou sigo no audiovisual ou abro uma academia de Kung Fu, foi fácil? O cara tá falido nas três áreas, né? Vamos lá. Foi fácil. A decisão... Imagino que isso não seja uma decisão fácil. Mas depois de decidido, foi fácil fazer acontecer? Do ponto de vista de pagar os boletos que a gente tem que pagar no final do mês e falar... É o negócio virar, você tá falando? É. Sobre viver disso. Isso. Isso. Eu lembro de ter certeza que ia dar certo. Eu lembro de ter... Eu não gosto muito de... Porque na época realmente era isso. Hoje eu não gosto muito de falar de certeza. Mas na época era essa a sensação que eu tinha, assim. Tipo, eu sei que isso aqui vai funcionar. Eu lembro de ter dia de eu ter um real no caixa e pensar... Eu vou comer um chocolate porque chocolate me deixa feliz. Depois eu vejo como é que eu pago as contas, sabe? Assim. E ia comer meu bombom, né? Assim. E a minha trufa. E ficava feliz. Mas eu não tinha dúvida de que... Não tinha mesmo, assim. Não tinha dúvida de que ia dar certo. Aí foram muitos anos. Fiquei em Natal oito anos. Depois a gente se mudou, eu ainda, com a minha ex-esposa para São José do Rio Preto. Aí eu abri outra academia lá. Mas ficou ainda a academia em Natal. Ficou. Ficou uma pessoa. Ficou. É. Hoje são quatro escolas em Natal. Que ainda funcionam lá. Todas lá em fundo. É. Quatro escolas em Natal. Aí abri Rio Preto. Aí me separei. Aí, né? Casei com Manuela, minha esposa atual. E aí a gente volta para São Paulo. Aí abri aqui em Moema. E aí foi espalhando. Aí alunos de outras academias, né? Alunos do Mestre Paulo me procuraram. Ex-alunos do Mestre Paulo me procuraram. E quiseram abrir a escola também. Então foi mais ou menos o que a gente foi estruturando, né? A estrutura que a gente tem hoje, assim. Mas hoje você não utiliza o nome Tatiombe? Não. Porque na época que eu me separei do Mestre Paula, ele ficaria com o nome. Mas aí ele separou do Mestre Wong. Aí o Mestre Wong falou, agora você quer voltar a usar o nome? Mas aí eu já tinha reorganizado tudo. Aí a gente ficou com o Lung Fu. Então foi um descompatro. No Brasil a gente não tem ninguém usando o nome Tati Wong, não. O Mestre Wong continua insistindo para eu voltar a usar o nome. Mas eu acho que, não sei. Por enquanto não vai acontecer, não. Existe, vou viajar aqui, existe alguma associação internacional Tati Wong, onde todo mundo que treina com ele pode utilizar esse nome? Ou não existe? Não tem, assim? É, hoje funciona mais ou menos assim, inclusive. Então a Academia do Chile, por exemplo, que chama Folumen, está conectada com a Tati Wong. Então eles usam como se fosse uma chancela da Tati Wong. Então a Lung Fu aqui no Brasil é a Tati Wong. Eu tenho uma Lung Fu na Argentina. Então eles usam a chancela da... Mas também, que agora também não usa o nome Lung Fu. Eles têm o nome deles lá, mas tem a chancela Tati Wong. Então é mais ou menos... Nos Estados Unidos tem duas escolas lá que tem nomes que não utilizam o nome Tati Wong na fachada, mas que estão conectados com ele, fazem parte da associação. Muito difícil, né? Porque às vezes você tem tudo estruturado, né? Sei lá, um monte de uniforme, não sei quantas... Uma grande vestida em uniforme, placa da academia, marca... E de repente você fala assim, bom, agora esquece, mudei tudo. É difícil, né? E a gente sabe, né? Agora eu queria falar um pouco de separação. Você falou, nesses últimos cinco minutos, você falou bastante de separação. Como foi o termo da sua relação? Que coisa a pergunta. Não, pode ser, pode ser. Não da sua relação com a sua ex-esposa. Mas a gente tem na história do Kung Fu aqui em São Paulo... Eu tô rindo na linha da psicologia. Não, a gente tem na história do Kung Fu aqui em São Paulo esse movimento de escolas que eram muito fortes enquanto os professores estavam juntos, eram redes... Mesmo CR de Paula, por exemplo, a gente já falou isso aqui, o mestre de Paula esteve com a gente num episódio, inclusive que o editor vai deixar a dica pra vocês, né? Assista o episódio aí... É, pode estar lá embaixo, né? E a gente depois percebe esse movimento de separação, que aí cada um segue o seu caminho, mas tem essa separação entre os dois grandes mestres, mas tem essa separação nesse outro nível que é entre os alunos mais avançados que também... Uns ficam com o de Paula, outros foram com o mestre de Serra, enfim, por aí vai. E aí, te ouvindo aqui, eu me lembrei também um pouco da minha história, porque o meu primeiro professor de Kung Fu tinha sido professor lá no mestre Amaral, que era o Rinaldo Caçuga. Só que antes disso ele tinha um outro sócio, que ambos eram do Amaral, montaram escola na Lapa, depois se separaram e apareceram duas escolas de Kung Fu na Lapa. Ambas saídas do mestre Amaral. Depois daí tiveram outras separações. Me parece que na história do Kung Fu aqui em São Paulo, não sei se sou só em São Paulo, mas no Brasil, a gente tem esses movimentos de juntos, as escolas estão fortes e grandes, de repente, tem essas separações. E aí, te ouvindo, me ocorreu te perguntar, por que se separar do mestre de Paula, por exemplo? Que todas as vezes que a gente encontrou com ele, inclusive aqui no nosso podcast, sempre nos pareceu ser um mestre muito acolhedor, muito respeitador em relação a relação com as pessoas e tudo mais. Você consegue falar um pouco para a gente sobre isso? Se for tranquilo? Não, eu consigo. Acho que se fosse há uns anos atrás, ia ser difícil. Mas agora, né, o tempo passa e a gente consegue enxergar as coisas com mais... com distanciamento mesmo, acho, né? O mestre Jung fala uma coisa, ele fala em inglês, eu não sei dizer... ele fala em chinês e depois fala em inglês, mas ele fala assim, two big tigers in the same mountain. Né, assim, ele fala, né, dois tigres grandes na mesma montanha. Em algum momento, aquilo ali, eu acho que é parte... é natural do indivíduo, né? É algo que, inclusive, eu acho que faz parte da primeira metade da vida... Olha, eu indo para o Jung de novo. Da primeira metade da vida, o cara procurar seu próprio espaço, procurar a própria montanha, principalmente quando está chegando ali no finalzinho dessa primeira metade. Sabe? 38, 40, 40 e poucos, estabeleceu seu território e foi lá, isso aqui é meu, isso aqui sou eu que tomo conta. Na verdade, eu acho que o mestre Jung é muito bom fazendo isso, em permitir que isso aconteça. Que isso aconteça. E eu não senti na época que eu tinha o mesmo espaço. Então, eu vou usar a minha, aqui, né, como o mestre Paula, eu vou usar a minha organização hoje como exemplo. Não é assim, eu costumo dizer o seguinte, para manter uma organização grande, unida, você precisa respeitar a individualidade das pessoas. Não é assim, então, apesar da rede toda usar o nome Lang Fu, as academias não são minhas. São independentes, elas têm... São independentes, cada... Tem autonomia para... Cada instrutor é dono da própria escola, ele cuida do jeito que ele quiser, a técnica, a gente, né, a técnica... Existe um padrão, sim. Existe um padrão, eles treinam comigo, exame de faixa preta, sou eu que estou lá, mas eu não me meto no dia a dia da escola deles. Eu não fico pedindo resultado. Se o cara tem 50 alunos, 5 alunos, 500 alunos e ele está feliz, para mim está ótimo. Então, essa cobrança não existe. Então, eu respeito a individualidade. Então, tem... Encontrar esse meio termo entre a instituição e o indivíduo é muito complicado. Eu não estou falando que o meu modelo está perfeito, porque eu nem sei, né, assim. Mas é complicadíssimo. Mas se um aluno, um professor seu, fala, olha, professor, hoje eu não quero mais usar o seu nome. Quero estar junto com você, mas eu quero colocar minha associação. Eu quero ter o meu crescimento, tudo bem para você? Tudo bem, sem problema algum. Exatamente. Na verdade, eu sempre acho que é muito melhor você estar no grupo. No grupo misturado. Ah, eu acho, né? Assim, na minha visão, eu uso o nome da escola do meu mestre, Pong Lai. E a gente passou isso enquanto Pong Lai, né? Sim. Enquanto Pong Lai, nós tivemos há uns anos atrás um movimento também de separação, de saída de alguns professores e professores antigos que estavam com a gente há muitos anos. E aí, hoje trilham caminhos, solos, conectados. É uma questão de facilidade, assim, né? Tipo, você pega uma escola sua, muitas unidades, uma escola grande, em vários lugares. Quer dizer, pensando até comercialmente, uma família, uma mãe que vai falar, nossa, tem vários lugares, olha, puxa, uma escola séria, tem 20, 15 escolas, tem tal lugar. Puxa, eu vou ver essa daqui. Ou, de repente, vai ver a minha, nossa, tem esse aqui sozinho ali. Quer dizer, não sei, eu acho que tem uma série de coisas que me faria pensar e não estar num contexto todo mundo junto e misturado ali, fazendo um trabalhão completo, entendeu? Eu não sei se acontecesse algo muito grave, mas se não... Ô Gil, mas você, como eu estava comentando, que isso aí é no São Paulo, no Brasil. Mas isso, se você for pensar, não é meio que uma... Não uma essência, mas tipo, tu falando assim, das linhagens que vão... Tem um cara que treina com um mestre e ele é um discípulo, depois ele se torna um mestre e vai derivando um pouco a técnica. Isso não está meio que intrínseco ao Kung Fu e Tai Chi? De alguma maneira, assim? Acho que nos tempos mais atuais, sim. Mas antigamente a gente tinha uma coisa muito dentro dos clãs familiares, né? Então, essa subdivisão, assim, era um pouco menor. Porque a coisa estava assim, eu sou seu pai, eu vou te ensinar, você vai ensinar o seu filho e isso vai ficar restrito ao clã. A coisa muda quando abre. Por exemplo, o Shen Tai Chi, que é a escola que eu represento, a coisa muda quando um dos patriarcas da família Shen acolhe o Yang Lu Chan, que é o fundador da escola Yang. Aí a coisa muda. Aí sai do clã familiar, vai para um outro... Tudo bem, era um outro chinês. A partir do Yang Lu Chan, o Yang Lu Chan cria um outro sistema, que é o estilo Yang. Que, inclusive, chegou por muito pouco tempo atrás a ser muito mais popular. E acho que até hoje é mais popular do que o estilo Yang, do que o estilo Shen. Porque teve várias modificações e tudo mais. Entendi. Então acho que tem, na linha histórica, tem uns períodos que a coisa estava mais dentro. E depois de um certo período, acho que, de fato, vai um pouco para esse lugar que o professor falou. Acho que tem uma coisa que é nossa, assim, de em algum momento, usando essa imagem do tigre, em algum momento vai faltar montanha. E aí, eu quero voltar na separação. O Igor vai achar que eu estou aqui sentimental? Eu não. Esse quadro chama Analisando o Entrevistado. Como chama aqueles programas de... Tudo bem. No diva é com o entrevistado. ...de DNA, lá, que tem briga e tal. Taxa de fidelidade. Não, eu falei dessa coisa da separação porque eu lembro que quando eu treinava Kung Fu, e já era instrutor, dava aula de Kung Fu... Que foi na época que você nunca ia largar o Kung Fu. Não, não. Eu nunca larguei o Kung Fu. Você sabe disso. Mas a gente pode falar sobre isso com o nosso próximo convidado. Eu lembro que teve uma separação na minha escola, entre o mestre da escola e o professor, o Tachishon, da escola. E isso foi muito difícil para os alunos. Muito difícil para os alunos e muito difícil para os instrutores que já davam aula. Porque aí a escola passou por essa crise, eles romperam a relação. Na época eu treinava a Tai Chi com um deles, já, que era com o Wagner Tome, e decidi parar o Kung Fu. Eu tinha um grupo de Kung Fu que eu dava aula, conversei com os meus alunos e eles foram treinar na escola matriz, que era na Lapa, na Afonso Sardinha. Mas foi muito doído, assim. Muito doído. Então eu acho que para quem estabelece uma relação, ainda mais quando a escola tem dois professores, âncoras e tudo mais, eu acho que tem um processo de uma dor, assim, que é difícil, entendeu? Então eu acho que é nesse sentido que eu fico pensando na separação. Mas a sua relação na época ficou estremecida com o mestre Rinaldo? Isso. Ficou estranha, ficou estranha. Porque eu acabei meio que seguindo mais o Wagner do que o Rinaldo. E o Wagner era o instrutor dele, o instrutor-chefe dele. O Rinaldo parou depois o Kung Fu. Agora você vê uma relação disso com uma separação de pais, por exemplo? Eu acho que é sempre um processo de luto. Não tem isso. É um processo de luto. É algo que... E, assim, eu vou dizer o seguinte, né? Assim, é um processo natural. Então o meu analista, acho que eu falei lá no começo, o meu mestrão de hoje, que é o Magaldi, né? Ele fala assim, a gente gosta muito de brincar com a etimologia das coisas, né? Assim, Jungiano adora fazer essa merda. Então, assim, desenvolvimento é desenvolver. Então para desenvolver, você precisa desenvolver. Só que, então, é um processo de separação, crescimento e reenvolvimento o tempo inteiro. É isso que a gente vive o tempo todo. Seja nas relações pessoais ou nas relações de trabalho, né? Assim, comerciais ou numa relação de arte marcial. Eu acho que é isso mesmo. A gente se desenvolve. E isso faz parte do processo. Isso não quer dizer que não vai ser dolorido, né? Vai doer, vai ter um processo de dor. E, assim, até porque... Na verdade, a escolha que a gente tem que fazer é uma renúncia, né? Isso que é o mais difícil. Porque escolher no fim, você escolhe. Mas para escolher, você tem que estar renunciando ao outro, né? Assim, e aí isso vai causar uma dor danada, né? Assim, em você e no outro. Mas faz parte do processo. Eu não acho que esse processo está errado de maneira alguma. E eu acho que está certo a gente sentir dor. Está certo a gente ficar puto. Está certo a gente ter raiva. Está tudo certo. Vive com essa merda, sabe? Às vezes, quando eu entro no modo Jungiano, eu falo muito palavrão, tá? Então, quando eu estou com a persona, com a máscara do mestre Kung Fu, eu quase não falo. Mas quando entra a persona, a máscara do psicólogo, aí eu solto... Mas sua relação hoje com o mestre de Paula... Não, é. Hoje a gente praticamente não conversa, né? Assim, a gente não tem contato. Não tenho contato, não. Não tenho contato com isso. Nem em eventos vocês se encontram? A gente se encontrou desde que tudo aconteceu. Acho que a gente se cruzou, talvez, duas. Faz um tempinho já, foi antes da pandemia, acho que faz uns 4 ou 5 anos. Agora que você está com o chapéu do psicólogo na cabeça aí, falando palavrão... O que você acha das pessoas que estão assistindo até esse momento do vídeo e não clicaram no botão de like ainda ou não se inscreveram no canal? Você pode olhar para essa câmera aqui e falar diretamente para ela. Aí eu tenho que ser honesto, né? Tenho que ser honesto. É coisa arrombada, né? Oh, dear. Oh, dear. Eu ia dizer que eu não dava a mínima. Sacanagem, né? Aí ele vai ficar bravo comigo. Mas o YouTube... O YouTube... Dá. Dá. Dá a importância, entendeu? É, eu entendo. Os caras que estão assistindo, né? É, por isso que é o problema. O algoritmo, tá bom, tá bom. Porque não custa nada, não é mesmo? Então aqui, ó. Tá aqui embaixo. Não custa nada. Não, o recado já foi dado, já. Eles entenderam o que eu quis dizer. Certo? Que bravo, você? Não, ué. Ficou putão, hein, mano? Você viu? Pistola total, né? É assim, eu gosto de dar exemplo das coisas... A gente, nos bastidores, eu não sei nem se a gente estava gravando a hora que você falou do ego, né? Todo mundo tem insegurança. Eu tenho as minhas próprias seguranças, né? Isso faz parte da condição humana, a gente tem insegurança. E eu acho que um dos grandes problemas é que essa máscara, a máscara do mestre, né? A máscara do professor, parece que ela impede você de dizer e de você assumir que você está em insegurança. E eu acho que isso faz sentido em algum lugar. Faz sentido na hora que você está no tatame. Faz sentido na hora que você está lá do lado do cara, do lado do teu aluno, na hora que ele sobe no ringue. Faz sentido. Mas não faz sentido você viver assim o tempo inteiro. E aí, quando você tenta viver assim o tempo inteiro, você começa a ter problema. Estou dando uma volta danada, mas eu vou chegar onde eu quero. E você começa a ter problema. Porque essa insegurança, ela vai vazar. E ela vai aparecer algumas vezes através do que a gente estava falando aqui, né? Nos bastidores. Uma coisa da grana. Às vezes vai ser na técnica. Às vezes vai ser dentro da própria organização. Então, pode vazar com algo do tipo, o cara tentando ganhar mais dinheiro de você do que, sei lá, do que você está confortável com. Não estou dizendo que isso aconteceu no meu caso, tá? Porque não foi nada disso. Mas pode acontecer o cara deixar de te ensinar, porque ele está inseguro dele te ensinar aquela técnica. Você coloca numa geladeira ali. Ou ele está, ou ele dizer que você tem um certo papel dentro da organização, que você, na verdade, vai ver lá que você não tem. Então, isso pode acontecer de maneiras diferentes. E tudo, eu estou falando tudo aqui de mecanismo inconsciente, no fim. Mas acaba acontecendo. E aí vai ficando tenso. E aí vai ficando tenso. Mas assim, acho que, na verdade, o professor Palestrini, acho que talvez deve ser o primeiro convidado que vem e desmistifica um pouco essa separação que sempre houve de grandes escolas que tem hoje. E a gente sabe, por exemplo, o Mestre Paula, o Mestre, que saíram da Manaus e que parece que ninguém, todo mundo sabe, mas ninguém fala, né? Mas sabe o que quer também? Porque o ser humano gosta de uma fofoca, cara. A sociedade é baseada em fofoca. Se você chega e fala, por que você parou a escola? Ah, putz, porque não estava dando certo. Beleza. É bem menos legal do que você imaginar que rolou uma treta e os caras se pegaram na porrada, entendeu? É verdade. É uma história que você está contando. Não, mas é que todo mundo fica com essa sensação de medo, tipo assim, olha... Eles não se falam, eles não se falam. Não, mas olha, assim... Não sei o quê. Meu, beleza, cara. Você parou, isso aí está tudo bem. Mesmo porque a gente já teve aqui com o Mestre Paula, meu super amigo nosso. Ele mesmo falou que ele encontrou, inclusive, o Mestre Serra e foi... Isso. Então, assim, meu, está tudo bem, tudo tranquilo. Esse aqui foi a introdução para o quadro que chama De Frente a Frente com o Ex. A gente está ligando o vídeo para o Mestre Paula agora. Bate aqui. Ele está aqui atrás, nessa flama. Aí faz sentido o Léo estar aqui também, né, Léo? Eu entendi. Já te joguei na fogueira. Não, mas eu acho que tem... Isso que você falou, professor, é um processo natural. Acho que o luto faz parte do nosso desenvolvimento. Eu acho que uma coisa que fica ruim é quando a separação ocorre, a dor aparece, o sofrimento aparece e a relação fica estremecida para sempre, do ponto de vista... Quando o Mestre De Paula falou aqui que, atualmente, ele e o Serra se falam, voltaram a se falar e está tudo bem. Ele foi na celebração... Foi alguma celebração dele. Um evento, 30 anos e eu falo, cara, é isso aí. Porque a gente está falando de uma arte marcial que, para além dos chutes, socos e chaves e tudo mais, tem um poder de transformar a gente e de fazer com que a gente melhore cada pessoa e tudo mais. Então, eu poder te reencontrar... Eu tinha uma animidade com você, a gente se separou. Eu poder te reencontrar e poder conviver pacificamente ou respeitosamente, isso é muito bom. Acho que isso, inclusive, vai para um outro lugar, tem uma possibilidade de cura, inclusive. Eu lembro que quando o meu atual chifu veio a primeira vez para o Brasil, o Mestre Zichan, eu fiz muita questão de convidar o Rinaldo, que foi meu primeiro professor de Kung Fu, e o Wagner Tome, que tinha sido meu primeiro instrutor de Kung Fu, quando os dois eram sócios. Convidei eles para o seminário e para os eventos lá na escola, justamente para que eles pudessem celebrar comigo essa conquista e pudesse também agradecê-los por essa trajetória. E ali também isso serviu para que eles pudessem, de alguma maneira, voltar a se falar, a se relacionar. Não que hoje eles têm a mesma relação que eles tinham antigamente. Não, as relações mudam e ok, acho que isso faz parte da vida. Mas eu fico também nesse lugar, às vezes, de, putz, você cultivar uma separação em que você não fala mais com a pessoa. Não falar, tudo bem, mas isso ainda te machuca, de alguma maneira. Eu acho que isso vai te minando enquanto, sei lá, enquanto pessoa, enfim. Eu sempre fico pensando no poder do Kung Fu, nisso, né? E o que eu acredito nisso, né? Se a gente está falando de desenvolvimento de consciência, trazer essas coisas para a consciência. Não importa se a gente está falando de arte marcial, de meditação, do I Ching, psicologia. Sim, sim. A questão é assim, quando eu consigo, na verdade, porque é um trabalho longo, é um trabalho dolorido, deixar de projetar no outro as merdas que eu fiz. Então, eu não projeto, a gente está falando, estou sendo muito honesto aqui, eu não projeto, hoje, acho que não, pelo menos tempo, não projetar no Mestre de Paula as merdas que eu fiz na nossa relação. E eu sei que eu fiz um monte de cagada. Estou olhando para trás hoje, eu sei que eu fiz. E, às vezes, a gente precisa ir lá para o fundo do poço para voltar de lá e falar, porra, meu, olha só, fiz um monte de besteira aqui. E não fazendo as novas relações, sejam essas novas relações com pessoas novas ou com pessoas que voltaram, de alguma maneira, para o nosso núcleo relacional. Mas uma coisa com relação, a gente estava brincando com a história da separação o tempo inteiro, mas isso é muito importante, porque eu também aprendi isso com o meu casamento. Eu fiz um monte de merda antes. E hoje, o monte de merda que eu fiz antes me ajuda a não fazer as mesmas coisas no casamento, nunca, no meu casamento, hoje, com a Manu. Então, é a mesma coisa, são relações. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? E não importa a ferramenta que a gente usa, a ferramenta que eu uso é a Psicologia Jungiana e o Tcholifá. Agora, qual a ferramenta que você usa para construir relações, para construir pontes? Sei lá, cada um tem a sua. Aliás, queria agradecer a Manu, que foi super gentil aí na troca, porque eu fiz o contato com você, professor, através do WhatsApp da escola. Depois ela me respondeu super rápido, me passou o seu telefone, então foi ótimo. Mas sabe uma outra coisa que me veio aqui, quando você falava da insegurança, do ego? E aí, Márcio, eu lembrei de um outro papo que a gente teve aqui, dessa dimensão da luta dentro do Kung Fu, e até mesmo do Tai Chi. E não sei porque, quando vocês falavam disso, do ego e da insegurança, me veio esse recurso que a gente tem no Kung Fu, no Tai Chi, que é de poder fazer luta com os colegas de treino. Porque é nesse momento que você, na luta com o outro ali, que essas coisas vão aparecer. Insegurança vai aparecer, ego vai aparecer, se eu tomo um tapa e eu não gosto, vai aparecer um monte de coisa. Então, volta de novo para esse lugar da potência que a gente tem na mão, ao treinar Kung Fu e Tai Chi, e poder enxergar essa potência enquanto ferramenta para modificar a gente. E aí eu lembrei daquele papo que a gente teve, ah, quem faz Kung Fu e Tai Chi não luta, está fazendo arte marcial ou não, e me lembrei disso, o quanto de fato é terapêutico. Isso que a gente faz. Se a gente souber usar, eu e o Léo, a gente trocava uns tapas na USP, lembra? Não lembra não? A gente ia para a USP e fazia a luta em cima do tablado lá de ginástica olímpica, a gente tomou até bronca do professor lá, lembra disso? A gente trocava uns tapas lá. Gente, só para explicar, o próximo convidado chegou aqui já, o Léo, e por coincidência ele se conhece. E trocava tapa. E a gente trocava. Será que a gente se conhece, porque eles são muito conhecidos, ou é porque o nosso podcast está tipo fodão assim? Não, o podcast está fodão. Acho que é porque eles se conhecem. É que eles são muito conhecidos. Ele já treinava lá. Ele já treinava lá. Muito bem, eu acho que nós temos aqui possibilidades para novas papas com o professor Balestrini. Ô Gil, você sempre fica com esse bordão, né? Eu adoro falar, hein? Não, porque agora a gente estabeleceu essas entrevistas de uma hora, e está sobrando assunto aqui. Então, por isso que... A gente nem falou da ida da China. Pois é, então. Que é mó legal. E xingue, ida para a China. O que mais? Separação, parte 2. O retorno dos que ficaram. E outras coisas, velho. Tem que falar para resolver, né? Igual terapia. Não é? Tem que ir falando, e falando, e falando, que a gente vai resolvendo a questão. E tem outra coisa que eu achei genial que você comentou aqui, professor, que é o papel do mestre Tati Maong nisso tudo que se processou aí. Eu achei isso muito bonito de reconhecer essa maestria nele, para além da maestria do domínio no Kung Fu. Porque os nossos mestres, eles estão nessa jornada da arte marcial muito mais tempo do que a gente. E é sempre bacana a gente identificar que, para além do marcial, tem outras coisas que eles podem favorecer e trazer para a gente. Achei isso muito bonito. E o mestre Tati Maong realmente, ele dá... Eu gosto, às vezes, a gente marca reunião só para bater papo, só para conversar. Às vezes, assim, a gente fala um pouco do negócio, né? Das academias, um pouquinho de técnica. Mas, às vezes, a gente fica um tempão conversando sobre a vida, assim. Eu gosto disso. E o Tai Chi é melhor que o Kung Fu? Muito melhor. Obrigado. Você sabe que... Ah, pode acabar aqui. Eu fui. Isso foi o programa de hoje. Obrigado, obrigado. Olha, professor, eu te conheci hoje aqui pessoalmente, mas sinto falar que rompemos agora. Rompemos agora a nossa amizade. Eu vou aproveitar esse momento e vou te entregar uma das melhores obras. Olha isso. Uma das melhores obras de Itaichi, traduzido aqui, ó. Agora eu vou... Diretamente dos escritos do meu chefuzi-chan. Que legal. Um presente para você. Muito obrigado, Gil. E fica o convite para, em algum momento, fazer uma prática de Itaichi. Legal, legal. Eu fui para o Udã. Eu não sei se... Vou marcar. Vou marcar. Eu fui para o Udã duas vezes. Ah, legal. É, só que eu treinei... Fui para treinar a espada reta, né? Fui para estudar a espada reta. Então, eu fiquei lá dois períodos treinando. Mas, minha irmã estudou Itaichi na época, lá. Lá em Udã. Lá em Udã. E a espada reta que você treinou foi o Udã Kung Fu ou o Itaichi? O Udã Kung Fu. O Udã Kung Fu. Que legal, né? Bem bonito. Quem... Você lembra do Joe Joe? Joe Joe, claro. Ele tinha... Treinava uma espada reta. Ah, Udã também. Bem legal. Muito bem. Eu queria falar mais, mas eu sei que não... Ó, atendendo a pedidos da nossa audiência. Se for balestrini aqui. Lembra que foi vocês que pediram? É, então. Você acha que a expectativa de quem comentou para você gravar foi atendido? Acho que sim. Acho que era isso aí. Eu acho que quem pediu podia comentar aqui, né? Se foi atendido ou não. Se foi atendido, boa ideia. Se está faltando alguma coisa. Eu falei... A gente falou um pouco da prática, né? Mas tá bom, vai. Eu não vou ficar... De novo, tá vendo? De novo. Segundo convidado. Não, mas vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. Certo, mestre? Certo. É isso aí. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Foi ótimo. Me diverti. E recados do coração? Recados do coração? Bom, se você não... Like, compartilha, comenta. Isso aí já fez lá atrás, né? E o Pix. Porque eu fui grosso ali para a pessoa fazer isso, né? E tem esse código aqui do Pix que está aparecendo aqui, o e-mail. Se você quiser contribuir de alguma forma com o projeto, está aqui. E se você não quiser contribuir financeiramente também, você pode compartilhar com quem você achar que pode se interessar por esse papo. Pode mandar uma pizza para cá também. Pode ser. Patrocínio. A caixa postal está aparecendo. Manda um... A gente grava toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. Um yakisoba. Manda um yakisoba. Vegetariano, pode ser? Pode ser. Pode ser. Muito bom. É isso. Obrigado, turma. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Obrigado.